Governador de São Paulo, João Dória, foi o convidado desta semana do Direto ao Ponto. Os detalhes na reportagem de Afonso Marangoli. O governador de São Paulo, João Dória, disse nesta segunda-feira que existe pressa para aprovação de uma vacina eficiente contra o novo coronavírus. A declaração vai na contramão da posição defendida pelo presidente Jair Bolsonaro, de que não se deve correr para produzir o imunizante. O tucano disse que se tudo se manter dentro do previsto, a vacina deve estar disponível para a população em janeiro. Em entrevista ao Direto ao Ponto da Jovem Pan, Dória defendeu que só será possível voltar à normalidade com a vacinação. Ou seja, caem três aviões lotados de brasileiros que morrem e não há pressa. Não é preciso, evidentemente, vilipendiar aprovações, as medidas de ordem científica que a Anvisa, como agência reguladora independente, deve e precisa ter. Mas como não há pressa? Nós temos uma corrida pela vida para salvar as pessoas. Dória quer que os estados tenham autonomia para decidir sobre a obrigatoriedade da vacina. Mas para ele, o mais importante é a conscientização. O governador critica a posição do Planalto em relação ao imunizante desenvolvido pela chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. O presidente Bolsonaro, infelizmente, erra ao dizer que a vacina do Dória, a vacina dos brasileiros, a vacina que salva. Nós vamos ter fila de pessoas assim que a vacina for autorizada pelo Butantan. Eu garanto, teremos filas de brasileiros querendo tomar a vacina. Quem não deseja salvar a sua vida? Dória diz que não há nenhuma razão para discriminar a vacina chinesa, a não ser por uma questão ideológica. O governador quer que o imunizante seja disponibilizado pelo Ministério da Saúde a todos os brasileiros, mas afirma que tem um plano B se o governo federal não adquirir a Coronavac. Se houver esta proibição, nós vacinaremos os brasileiros de São Paulo e disponibilizaremos a vacina para um consórcio de governadores, para que tenham também a oportunidade de terem a vacina para os cidadãos do norte, do nordeste, do centro-oeste e outras regiões do país. Dória afirma que não tem razões para hostilizar a China, inclusive os investimentos do país asiático. Em relação aos embates com o presidente Jair Bolsonaro, o Tucano disse que se equivocou ao apoiá-lo em 2018. Eu não tenho compromisso com o erro, o fato de ter cometido o erro de ter apoiado e votado em Bolsonaro, eu não vou insistir no erro. Foi um equívoco. Assim como eu, muitos outros brasileiros estão arrependidos. O único, a única vantagem do voto que eu fiz, eu não votei no PT e no Fernando Haddad, que derrotei quando prefeito de São Paulo e venci as eleições em primeiro turno. Dória criticou o fato do presidente Jair Bolsonaro apoiar candidatos nas eleições municipais, como Celso Russomano em São Paulo e Marcelo Crivella no Rio. Sobre se será candidato em 2022 à presidência da República, o Tucano disse que esta não é a discussão para ser feita agora. O governador de São Paulo voltou a criticar a decisão do ministro Marco Aurélio Melo, que soltou o traficante André do Rep, e negou que a Polícia Civil de São Paulo esteja sucateada. Ele criticou decisões monocráticas e defendeu o inquérito que apura atos antidemocráticos. Sobre o auxílio emergencial, o Tucano disse que na pandemia ele foi muito importante, mas que se continuar, quebra o país. A bancada do Direto ao Ponto contou com os jornalistas Denise Campos de Toledo, da Jovem Pan, Fábio Zambelli, do portal Jota, Germano Oliveira, da revista Isto É, e com a economista Renata Barreto. A entrevista completa você encontra na Panflix. Olha, eu acompanhei a entrevista na íntegra, e o governador de São Paulo se mostrou um tanto escorregadio, ensaboado, alguns diriam. Ele se diz liberal, mas é um liberal de um tipo muito peculiar, a brasileira. Ele é contra, por exemplo, a reeleição, segundo ele disse, mas apoia a reeleição do Bruno Covas, que não o quer, aparentemente, na sua campanha. Ele é um liberal que é orgulhoso de não ter votado no PT e ter derrotado o PT, mas que apoia o maior partido comunista do mundo, que é o PCC, o partido chinês, e diz que por pragmatismo não pode sequer criticá-la, porque na hora de rebater sobre a postura da China nessa pandemia, ele disse que é nosso maior parceiro comercial, o que não é exatamente uma resposta ligada à pergunta. Ele criticou muito a decisão do Marco Aurélio Mello na questão do STF, mas na hora de defender ou atacar o inquérito ilegal de fim de mundo sobre fake news, ele se calou e ainda disse que fake news é crime, sendo que foi cobrado sobre onde está no Código Penal esse crime e disse que não é um criminalista. Ele diz que não podemos falar ou pensar em 2022, mas é curioso, não sei se as pessoas já perceberam, mas aqueles que mais falam que não devemos falar ou pensar em 2022 são os mais obcecados com 2022 e sempre que é possível encontra uma brecha ao governador para atacar Bolsonaro e se colocar como o antípoda, o adversário por excelência do Bolsonaro. Por fim, o governador usou uma tática manjada da velha política de tentar colar a peixa numa entrevistadora de partidária, sendo que recebeu uma invertida merecida. Renata Barreto disse que tanto ele como João Amoedo, do Partido Novo, são liberais de conveniência.